Não perguntar novamente a negar. Salve, galerinha. Tô trazendo aqui hoje o jogo... Virtual... Virtual... GYM... Fitness Game. Don't play aqui. Final part. Seja bem-vindo. Um... 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 Dois... Um... Um... O que é isso? O que é isso? Opa Espera como é Onde é que não é Onde é que não é Onde é que não é Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Então, galera, foi isso. Se você gostou do vídeo, inscreve no canal. Deixa aquele likezinho. Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.